A Varina Usa Chinelas Na Canastra A Carvela No Coração A Fragata Em Vez de Corvos No Chá Dei Votas Vem a Empoisar Quando o Vento A Lavar o Bar Baila no Baile Com o Mar Quando o Vento A Lavar o Baile Baila no Baile Com o Mar De Conchas O Vestido Tem Algas Na Cabeleira E Nas Vez O Latido Do Motor De Uma Treina Quis inscrever-me nas 4 provas Vi que o Macalhava no dia de aniversário Não ia deixar de fazer por causa disso Foi uma coincidência Mas é uma boa coincidência Portanto Tenho uma festa logo à noite Mas a minha festa O meu dia começa hoje aqui com outros amigos Logo à noite É outra festa com outros amigos Portanto Ótimo Está ótimo É um pequeno aquecimento sim Para ver se consigo aguentar Está um pouco de calor Vamos ver A prova é boa Não é muito difícil Vamos ver Como é que vai correr Vamos fazer o melhor possível E o melhor possível é terminar a prova E bem Começar bem e acabar melhor ainda Uma corrida abençoada Tem que ser Sim, tem que ser É sempre Pelo Santo António É de certeza São só 10 girondos Nada especial O que é que é isto de correr Na corrida de Santo António É ótimo Está sempre preparado Mas o convívio é o mais importante Porque a corrida de Santo António é Sei lá É o Santo António É emblemático É Lisboa Pronto É por isso Estou à espera aí do aquecimento Já estive a correr um bocadinho Agora estou à espera do aquecimento E do nosso place E do nosso site Neste ano não vinha todas as corridas Mas esta corrida eu faço sempre questão de fazer Porque esta corrida de antes era a corrida de Santo António Que acontecia aqui com este percurso nesta data E foi a primeira corrida que eu fiz Com aquela menina que ali está Que me arrastou para a corrida A Andrea Valdes Olá Muito bem Ela arrastou-me Em 2012 Foi a primeira corrida que eu fiz Fiz a 2013 E agora estou a fazer a 2014 E espero poder fazer sempre esta corrida Porque é muito divertida Acabou por ser uma tradição Que eu gosto de manter na verdade E até gosto por ser Também ligada ao Santo António Até trago sempre o meu Santo António Comprei-o de propósito na altura Quando comecei a fazer estas corridas E acho que é uma boa forma de desfrutarmos da cidade também E é como Bíblio Como Bíblio é bom Com a corrida de Santo António Da melhor forma vou terminar O desafio do Best Run Challenge Que este ano consegui superar Na corrida de Santo António Dedico ao Best Run Challenge Uma trova De novo os laços do matrimónio E a minha amada aprova Agora a minha Não será a primeira A segunda Nem a terceira ocasião Em que um Best Run Challenge Tentarei conquistar Mais que um desafio Será uma diversão E na tua corrida Santo António Vais-me ajudar? E esta E isto Qual é a melhor? Claro Obviamente que é É a melhor Claramente é da Felipa Porque é o único elemento feminino E ganhou o número de votos Por isso acho que temos que ser coerentes E admitir isso Pronto Ganhou o número de votos Acho que é A parte mais justa É a melhor é da Felipa Claramente Concordo Não, esta é a fotografia da chegada Ali vamos Depois fazemos photoshop E pomos 45 minutos Nós vamos ser a lebre Das lebres Por que correr nesta corrida? Por que vir aqui À Correia de Santo António? Nós fomos a todas Porque dá um manjerico no fim É tão giro É o primeiro da época A seguir vamos comer Sardinhas assadas E para o Valery O desporto também é cultura E sendo as festas da cidade Um grande Um grande Momento E um grande programa cultural É óbvio que o desporto tinha que estar presente E enfim Santo António é Santo António Para todos os lisboetas E portanto Uma corrida com o nome de Santo António Tem que estar dentro das festas de Lisboa Como é óbvio É óbvio que o desporto tinha que estar presente Se inscreva no canal 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 E pronto, e agora é ir para Nova Iorque E desfrutar da Maratona de Nova Iorque Foi muito complicado, muito difícil Atingir este objetivo E agora estou sem palavras Para ir apresentar no estado Por esta vez Portugal A leste Numa maratona Que é uma loucura de Nova Iorque Agora é continuar a trabalhar Agora é continuar a trabalhar Agora é tudo a seguir Acho que a luta são todos a seguir É treinar, continuar a trabalhar Como tenho vindo a trabalhar até aqui E tenho gente O balanço é positivo, ganhei as provas todas, não estava à espera É positivo, é muito positivo Agora, agora é o que esperar em Nova Iorque? Agora é desfrutar e ir com um pensamento positivo acima de tudo Há muito treino para fazer É um presente, é um prémio muito bom Mas que vem com algo atrás Vem com muito sacrifício por trás É uma sensação ótima Eu não estava a contar Quando me inscrevi no Challenge Foi mesmo só para participar Mas ao final da terceira prova Comecei a ver que tem algumas hipóteses E expressou-me ao máximo para conseguir Este cheque é sempre muito bem-vindo Porque nós temos 74 crianças Para sustentar, para alimentar, para educar E se não fosse o apoio de empresas como o Bens Era impossível Porque o apoio que nós temos da Segurança Social Não chega nem de perto nem de olhos Para manter a associação Quanto a nós é mais uma vez A manifestação do reconhecimento Que o Banco Espírito Santo Tem pela ação que a Caritas desenvolve E é efetivamente para nós Um recobrar de energias E por isso só podemos estar gratos Por termos sido mais uma vez Beneficiados com este início Só tenho pena não ter a mesma forma do ano passado Que fiz cá 37, 40 Este ano ficou para os 40 Quadras? Muito mais difícil do que fazer uma quadra Estar para aí para 40 quadras Foi os 40 minutos que eu fiz Mas correu bem Uma prova bem organizada E está tudo de parabéns Foi melhor Foi melhor Excelente Boa companhia aqui do meu amigo Vem na Serra Quando é que há mais? Outro igual Queremos outra? Queremos outra já a breve O Diogo hoje ganhou-me pela primeira vez este ano Fica aqui o testemunho que o Diogo hoje ganhou E é muito merecido Que ele é um grande atleta Eu quase que apanhei o Francisco À próxima Valeu a pena Foi uma grande prova Agradecemos ao BES Obrigado Brincando, brincando Fiz uma maratona 42 quilómetros É verdade Em 4 metros Fantástico Desafio superado 4 provas Foi um bom resultado Lisboa está cada vez mais a trabalhar Para ser uma grande cidade Com uma grande cultura desportiva Ela tem condições únicas E portanto Não pedimos aproveitar as festas da cidade Que é um momento Em que as pessoas saem à rua Também para promover a atividade desportiva Última carrera do Challenge Uma festa para todos Contento Muito calor Um dia Mas a cidade de Lisboa Sempre sai nas calles Para desfrutar da festa do Running Foi muito bom Compreensos os objetivos Cada vez há mais pessoas a participar Nas nossas provas O que nos apraz registrar E o que nos dá uma certa alegria Direi mesmo muita alegria A participação tem sido excelentes As pessoas tem sido excelentes Essa organização tem sido excelente Tudo isto funciona Enquanto tudo funciona É muito bom Esta ideia de termos transformado O Best Run Challenge Numa maratona Numa distância total de 42 km Acho que se revelou um sucesso As pessoas gostaram muito Tivemos cerca de 1300 pessoas A concluir as 4 provas No universo de 3000 inscritos O que é de salutar Acho que a participação foi em massa As pessoas aderiram E acho que os patrocinadores E as cidades que aderiram este projeto Estão todas parabéns A saudade felista Também é de Lisboa É de Lisboa O pregão da varina Que ao virar de uma esquina A alegria A alegria soa E a verdade que salta tanto à vista A saudade felista Também é de Lisboa De Lisboa Ajudar A pretendida